Agentes de segurança da base Antônio Lemos apreenderam mais de 370 quilos de entorpecentes neste final de semana. As informações a gente vai conferir agora direto da redação ao vivo com Matheus Miranda. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jael. Até a todos que nos acompanham pela TV, portal e aplicativo da cultura. Na ocasião foram apreendidos mais de 350 quilos de entorpecentes chamados skank, localizados no baú de um caminhão transportado numa balsa com destino a Belém. Enquanto que na noite do sábado, uma apreensão de 21 quilos de maconha também foi efetuada em outra embarcação que trafegava nas proximidades da base. Ambas as embarcações saíram de Manaus. Os entorpecentes foram apreendidos e transportados para a delegacia da Polícia Civil em breves para procedimentos cabíveis. Devolvo para ti, Jaelta. Muito obrigada, Matheus, pelas informações.